Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Felipe Alves, agente imobiliário aqui na cidade de Paulínia. E hoje eu trago para vocês esta belíssima casa. Você vai se surpreender com o interior deste imóvel. Parece um sobrado, mas na realidade as três suítes do imóvel estão na parte térrea e a parte superior tem uma belíssima sala de cinema com um telão de 100 polegadas. Você vai gostar de assistir. E antes que você me pergunte se o Fusca vende brinde com a compra da casa? Não, é uma relíquia do proprietário. Sem mais dilongas, vamos conhecer o imóvel. Esta é a visão que nós temos entrando pela porta principal da casa, uma porta linda, fechadura eletrônica. Logo aqui na entrada nós já temos este hall e a escada que dá acesso ao cinema da casa. Eu vou deixar por último. Olha só o tamanho do pé direito. Lindo lustre, lindo revestimento, a sala de estar. Inclusive gostaria de pedir, deixe o seu like e se inscreva no canal porque isso nos ajuda muito a trazer conteúdo de qualidade como este. Aqui nós vamos conhecer o lavabo. Daqui a pouco as três suítes e a parte que vocês mais gostam do imóvel. Olha que elegante este lavabo. Estamos no condomínio Vila Bela Siena. Aqui nós temos uma porta de correr que deixa privativo o corredor das três suítes da casa. Estamos no condomínio alto padrão aqui na cidade. Localização excelente. E são 372 metros de terreno e 290 de construção. Uma casa bem pensada, planejada, acabamentos materiais finíssimos que foram utilizados na construção. A casa tem energia fotovoltaica, ar condicionado em todos os ambientes da casa. Inclusive, convido você a deixar nos comentários o que você está achando desta casa, deste imóvel. persianas automatizadas. Um amplo planejado aqui da segunda suíte. Olha só que bacana. todos os detalhes, como também o valor do imóvel, estão na descrição do vídeo. E aqui nós estamos entrando na suíte master, a suíte principal. A casa é rica em marcenaria. aqui já o espaço para a penteadeira. Nós temos aqui o espaço para a TV. Um planejado lindíssimo, com vidro refleta. Aqui nós temos o closet. Olha só que espaço bacana. e aqui o banho com uma ducha central. Que espetáculo de casa. Eu sempre falo para os meus seguidores que cada casa que você visualiza, você deve mentalizar você estando aqui com a sua família, desfrutando da vida que você sempre sonhou. E aqui nós temos a cozinha gourmet. Olha que espetáculo de cozinha. Totalmente planejada. Aqui nós temos a despensa. Aqui a área de serviço, a lavanderia. A casa será vendida com todos os eletrodomésticos e acessórios que você está visualizando no vídeo, inclusive a TV. Aqui duas máquinas de ar-condicionado. se você observar no teto aqui da cozinha gourmet temos caixa de som para você colocar aquela música ambiente. Olha só que bacana esta mesa com oito lugares. e ainda você tem uma ilha central bem bacana, totalmente equipada. Verifique só que tudo é de altíssima qualidade. Olha essa churrasqueira. Olha só que bacana. muito top. Você tem a opção tanto a gás como também a opção a carvão para fazer aquele churrasco para os seus amigos, para a sua família. Aqui a coluna quente, o forno de micro-ondas, o forno como também aqui uma adega. e aqui nós temos a área externa com a piscina para aproveitar aqueles dias ensolarados, aqueles dias de calor. Olha que espaço bem bacana. Ainda temos aqui o banho externo que atende a área da piscina e também temos um quarto de despejo. Casa diferenciada realmente. Inclusive, se você gostaria de agendar uma visita, os meus contatos estão na descrição do vídeo. Agora, nós vamos conhecer a cereja do bolo dessa casa que é o cinema. Olha que linda a escada deste imóvel. Guarda-corpo de vidro. Já aqui na entrada você tem um espaço para o home bem privativo. Você tem uma copa que se torna aqui sua cozinha de apoio. Como também você tem um banho completo caso você queira transformar este ambiente numa quarta suíte de acordo a sua necessidade. E aqui nós temos o cinema com esse telão de 100 polegadas. Para você poder assistir os seus filmes, a sua série, jogar o videogame. Olha que espaço bacana. Já vem com projetor também, som embutido, home church, uma casa que pode ser sua. Se você gostou desta casa, entre em contato comigo. Os meus contatos estão na descrição do vídeo. E eu terei o prazer de te atender. Felipe Alves, seu agente imobiliário na cidade de Paulínia e região. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.